E é só botar a cara rajada matei Nego 360 é perfeito Nego é só capa eu não miro no peito Eu sempre ruxo nesse tiro teido X dos cria você nunca aguenta Ruxei na tacara de MP40 Dois cara mochila camisa sangrenta É só tiro na cara e se espela no peito Ele vai tentar comigo mas não vai conseguir Atirei na tua cara você vai ter que usar teu kit Vem ativa no alok ele vai conseguir Mas que está no teu capa sua vida por um fake Nego busca até de loja e garanta é fácil Não me chama no de sniper pica atirador de elite Nego busca até de loja e cê vive lá skin Movimentação insana rápida e goblou no Henrique Cê cê tá fudido se cai na savana Só tem leão pra surfar no teu loot E eu tô subindo três capas de fama É o angelical que eu uso no boot Cê cê tá fudido se cai na savana Só tem leão pra surfar no teu loot E eu tô subindo três capas de fama É o angelical que eu uso no boot Ambo dispara e fura teu culete É o Igor X da skin roxa azul Miro na cara e estoura o capacete Cê é pro player mas parece boot Ambo dispara e fura teu culete É o Igor X da skin roxa azul Miro na cara e estoura o capacete Cê é pro player mas parece boot E é só botar a cara rajada matei Nego 360 perfeito Nego é só capa não miro no peito Eu sempre ruxo nesse tiroteio No X dos cria você não aguenta Roxinha tá cara de MP40 Dois cara mochila camisa sangrenta Só tiro na cara e se espela no peito Ele vai tentar comigo mas não vai conseguir Atirei na tua cara cê vai ter que usar teu kit Nem ativa no unlock ele vai conseguir Batista no teu capa sua vida por um clique Nego busca até de longe garante é fácil Tão me chamando de sniper pique atirador de elite Nego busca até de longe cê bebê Lá skin movimentação insana rápido igual Bruno Henrique Cê senta fudido se cai na savana Só tem leão pra surfar no teu loot E eu tô subindo três capa de fama É o angelical que eu uso no boot Cê senta fudido se cai na savana Só tem leão pra surfar no teu loot E eu tô subindo três capa de fama É o angelical que eu uso no boot